E aí galera, aqui que fala o Vit Beats, salve Tô aqui pra mandar mais uma música pra vocês com o meu amigo Flex, tá ligado? Ele tá fazendo uma música especial aí pra alguém aí Não posso dizer quem é, mas curtam a música aí, beleza? E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Flex, sou parceiro do Vit Beats Eu queria estar dedicando essa música a todos os apaixonados que estão ouvindo E pessoalmente pelo amor da minha vida Eu junto com a Pampanha, te amo muito Eu peço pra Deus, vem e te proteger Pra você não sofrer Não quero mais doer Toda vez que passa na janela da minha casa Eu me vejo no impasse de mirando da sacada Aquelas coisas que vivemos juntos É impossível esquecer em um minuto Eu te amo Seu sorriso São olhares Me apaixono em você Em milhares Meio amares Eu escolhi você Não sou fácil Tá escrito O destino é incerto Mas tu pode crer Mas tu pode crer Mas tu pode crer Mas tu pode crer Eu peço pra Deus Pra Ele te proteger Pra você não sofrer Não quero mais doer Não quero mais doer Toda vez que passa na janela da minha casa Eu me vejo no impasse de mirando da sacada Eu te mirando da sacada Vamos começar Você estava sozinha sem ninguém pra conversar Já me imaginando algum dia te abraçar Eu então sabia que iria te amar Quando vi seus lindos olhos Parecendo um mar vermelho e eu entrando em choque Com seu inquieto padrão querendo estar ali por mais um tempo Ouvindo sua linda voz como se fosse o vento E eu ali com desejo de te parar o tempo Eu peço pra Deus, pra ele te proteger Pra você não sofrer Não quero mais doer 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 Não quero mais doer